E você que tem bebê, criança pequena em casa ou conhece alguém que tenha, presta atenção nessa matéria porque tem dica de psicomotricidade. Algumas atividades que vocês podem fazer em casa mesmo com o bebê para estimular o desenvolvimento. Boa tarde, meu nome é Natália, eu sou terapeuta ocupacional e estou à frente da Baby de Natal. Algumas dúvidas que os pais têm é sobre como estimular o bebê. O grande segredo para estimular a criança é o brincar. Existe o brincar livre, que é muito importante que a gente possa levar as crianças no chão, no tatame, deixar a criança explorar os brinquedos. Mas também é muito importante ficar direcionado. Pra quê? Para que essa criança tenha acesso aos brinquedos, brincadeiras adequadas para a sua fase de desenvolvimento. Assim como que o pai possa mostrar à criança como usar o brinquedo e ensinar ela o aprendizado motor, o aprendizado cognitivo, que ela sozinha talvez não consiga. Aqui na Bebidinha a gente tem dois momentos. O momento do brincar livre, em que a criança explora, o circuito, explora os brinquedos e o momento do brincar direcionado. Um exemplo das nossas atividades é a atividade que está acontecendo agora. Ela é uma atividade que envolve grãos de diferentes texturas e alguns brinquedos para as crianças encontrarem nesses grãos. Por que essa atividade é importante? Porque alguns pais têm muita dificuldade em deixar seus filhos se sujarem, pegarem texturas diferentes. Mas isso é importante até na introdução alimentar. Porque às vezes a criança vai ter resistência a comer o que ela não gosta de tocar também. E aí a gente está trabalhando tantas questões sensoriais, como a questão da motocidade final, atenção, concentração. Porque a criança tem que buscar o objeto que está no grão. Isso vai influenciar até na manutenção da atenção dela, no brincar e a resolução de problemas. Essas atividades já podem começar desde o bebezinho de seis, sete meses. Óbvio que ela vai ser graduada, como todas as atividades. Um bebezinho de colo, por exemplo, o pai vai botar o pezinho para ele sentir a textura, a mãozinha. Porque também é nessa fase que começa a introdução alimentar. Então ela vai se adaptando a texturas diferentes. Aqui a gente está usando grãos secos, mas pode usar gelatina, uma coisa com água, um papel machê molhado. E aí a criança vai se adaptando. Quando a criança vai ficando maior, entre um ano e dois meses, aí você já pode botar objetos. Sempre com supervisão, óbvio, para que a criança não bote nenhum objeto, nem os grãos ou o que está sendo colocado na boca. Eu selecionei alguns brinquedos para demonstrar a importância do brinquedo adequado para cada fase do desenvolvimento da criança. Nesse primeiro brinquedo, ele tem umas bolinhas e essas bolinhas a criança simplesmente tem que encaixar nela e cair. O que é que pode ser trabalhado aqui? Além do pegar, soltar, pode ser trabalhado já as cores, você vai dizendo as cores das bolinhas para a criança. Orientando ela, às vezes a criança não consegue ainda botar sozinha, você pode pegar a mãozinha dela e direcionar. Por que isso é mais fácil? Porque ela não precisa estar girando, ela vai botar e vai entrar independente do lugar que ela colocar, a bolinha irá entrar. Então a criança não vai se frustrar, porque no início, com média de um ano, o limiar de atenção, que a criança não tenha atenção, ainda é baixo. Então ela precisa de coisas mais simples para que ela consiga começar e concluir a atividade. Esse aqui tem mais ou menos a mesma função, que é só encaixar. Mas por que isso é mais difícil? Porque ela tem o círculo e ela vai ter que encaixar de forma exata, né? Ela tem que direcionar melhor o encaixe do que o da vaquinha. E por último, um brinquedo que é muito utilizado, que é o encaixe de formas, números, né? E aí por que esse é mais complexo? Porque a criança vai ter que saber direcionar e saber parear a forma com o que está sendo encaixado. Então ele é mais difícil. É para a criança que já tem um reconhecimento maior de forma. Óbvio que o pai pode direcionar. A criança pegou esse, vai dizer, aqui, fulaninho. E aí a criança vai lá. Mas, por exemplo, se a criança não bota na posição certa, a pessoa não entra. Então acaba frustrando a criança e a atenção dela não consegue ser mantida por tanto tempo. Para finalizar, a dica master é brincar. Os pais precisam brincar com seus filhos. Precisam proporcionar a eles experiências, experiências sensoriais, experiências com brinquedos diferentes. E às vezes os pais dizem, enjoam rápido do brinquedo. Enjoam. A dica também é que você coloque um brinquedo de cada vez. Para que ele consiga direcionar a atenção para aquele brinquedo. E depois vai modificando. Aí vai ser mais difícil dele enjoar. O cotidiano de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e sua audiência. Espero que você tenha gostado de tudo que a gente preparou para vocês. Nos acompanha também nas nossas redes sociais. E no próximo sábado, em novo horário, 12h30 da tarde, vamos estar aqui de volta na TV Tropical. Para o Record TV, levando mais cotidiano para a sua vida. Um beijo, obrigada pela companhia e até sábado. Programa cotidiano. Oferecimento Sebrae. Existe um Sebrae para você. E aí E aí E aí